Você fez com o Jim Carrey também? Isso, o Jim Carrey era o... Aqui era a golpista do ano. Como que foi atuar com ele? É isso aí, mano. Cara, o Jim Carrey é curioso que os comediantes, você espera que o cara, você vai conhecer o cara e o cara vai estar fazendo um monte de piada e palhaçada. E a experiência que eu tenho não é essa. Mas ele foi extremamente simpático comigo. Ele foi... Eu fazia o namorado dele, né? Então, ele me recebe muito generoso, muito trocando ideia, me recebeu super bem. Também, normal, vamos conversar sobre a cena, vamos fazer isso. Veio uma vez aqui pro Brasil, depois, e aí me contactou, a gente saiu, almoçou aqui. No set, cada tomada, ele fazia de uma forma completamente diferente. Isso foi um desafio. Eu ia fazer a cena, agora fazia aqui a cena, ele falava as coisas e de repente ele inventava e comia o esclete. Mascava o esclete, ele ficava mascava o esclete pensando. Então, vamos começar. E aí começava, e aí ele improvisava. E aí E aí E aí Obrigado.